Amigo, isto aqui é supermercado, tudo tem preço marcado, o cliente é soberano, só leva se quiser, se quiser não leva. Trabalha um espetáculo? Não. Mas aquilo também tem uma medida. Aquilo tem que teres que medir o fio pelo tamanho da minha pizza. Eu meto aqui a minha pizza à frente. Assim? Não, a minha pizza não é assim tão pequena, não faças confusão. Desenrola então. Eu desenrolo aqui a minha pizza e tu medes aqui, tenho aqui a fita métrica. Mas cuidado, não desejamos muito a medir, porque depois será revitado para teres que pôr a dormir. Esta porra, se você for comprar, são cinco euritos. Cinco, seis, depende, porque esta é até das fortes. Ainda gasta oito euritos. Cacais custa vinte, três custa vinte. Eu sei que isto que é tarde. Estou de mãos largas. E o preço? O preço. Para eu vir aqui sempre, não é pescado as coisas. Porque eu tenho um coração muito grande e tenho uma missão nesta vida. Uma missão que eu quero transmitir a todas as pessoas que te usarem na minha vida, para que se lembrem de mim no dia que eu cá já não estiver. E pelo menos um sorriso no coração das pessoas. Ele é burro, rapaz. Ele é burro, rapaz. Para seminários. Para seminários. Já me tem tentado levar. Já me tem tentado levar. Agora trouxeram os Cavaleiros do Apocalipse. Vocês já me trazeram isto. Já viu? Mas eu, Cavaleiros, não gosto de nada. Olha, quanto é? Quanto é? Porque eu fui traumatizado dois euros e quarenta. Eu reconheci a lenda do Cavaleiros sem Cabeça. Eu tenho tido pesadelos à noite. Você não imagina. Vindo todo dia o filme da lenda do Cavaleiros sem Cabeça. Eu troquei os sonhos todos. Comecei logo a sonhar tudo ao contrário. Comecei a imaginar na lenda da cabeça em cavalo. Estou fudido a cabeça. Não tenho que saber. Eu conheço que em alguns produtos sou careiro. Mas eu sou careiro porque é assim. Pago aos fornecedores. Mas não pagas a mim. E gosto de andar na rua de cara levantada. Está a perceber? Por isso é que eu tenho que ser careiro. Se não estou fudido. Eu quando vejo esse negócio e vi logo aqui. Estou fudido. Se eu quiser ganhar dinheiro. Ouça. Se eu quiser ganhar dinheiro. Vou roubar um banco. Olha ontem. Vou roubar um banco. Aquilo me chama. Aquilo me chama. Você se quer ganhar dinheiro. Está ouvido. Você se quer ganhar dinheiro. Dá-me a mim trinta ouritos. Vamos ali para trás do armazinho. Eu faço feliz. Foda-se. Ainda não virei de juízo. O que é que eu faria? Que maluco. Já ouvi começar primeiro. Eu já vi. Já vi. Já vi. Já vi. Já vi. Mas de longe. Pior do que isto. Eu acho. Foda-se. Fodeu-me. Mas tem a sua lógica. Posso remexer isto tudo? Pode. Esteja à vontade. O cliente é soberano. Pode mexer no que quiser. Para sair. Sem pagar. Aqui tem que chegar. E o dinheiro. Largar. Ele está maluco da cabeça. Está devido a rodada com a rodada com a rodada com a rodada. É verdade. O importante é jogarmos na mesma equipa. Não adianta um cara estar a marcar golos na baliza da frente. E ela pôs por trás e chutar a baliza a bala para trás. Não pode ser. Não pode ser. Tem que chutar a bala para a frente. Na mesma direção. Na mesma direção. Prova do mesmo jeito. Porque para um relacionamento dar certo tem que haver três alicerces. Horários em comum. Projetos de vida em comum. E status quo em comum. Senão estamos todos fodidos. É isso. Vamos. Vamos. Este Paulo Jorge não é como as outras. É para cima. É para cima. Então bate, bate coração, louco, louco de emoção. A idade assim não tem valor.